Já não tem uma boa educação, né? A estrutura familiar é quebrada, os pais são separados. Quando estão juntos, o pai é um alcoólatra, poxa, mete a porrada na mulher. A mulher, muitas das vezes, é um doméstico que lava a roupa, aquela coisa todinha, arruma a casa da madame e não tem como dar assistência para o filho. Aí vai o garotinho de 8 anos, 10 anos, sei lá, liga lá, televisão, coloca o DVD e vê lá a Cidade de Deus, sei lá, o dia a dia de uma extrema violência. Ele vê a violência na televisão e vê a violência ao vivo. O que se espera? Até um tempo atrás, se você me perguntasse o que você gostaria de ter agora, nessa situação, para a minha vida, eu ia falar para você que era uma casa. Mas, com esse problema que aconteceu, entendeu, em relação à minha filha, eu já não queria mais ter essa casa. No caso, eu gostaria de ter minha filha de volta. Sua opinião, por que você acha as pessoas só pobres? Veja, eu acho que tem aí um aspecto de reprodução da pobreza, né? Tem pessoas que nascem em famílias pobres e que estão condenadas a se continuarem pobres, porque faltam aquelas oportunidades para que ela consiga romper com o ciclo de reprodução da pobreza, que é educação, que é, normalmente, oportunidade de emprego, trabalho. Oportunidade de desenvolver as suas capacidades, desenvolver as suas aptidões. Minha mãe veio do Morro de São Carlos, depois morou em Nova Holanda. Morou em Vila Kennedy também, e depois foi para a Cidade de Deus. Onde estava acontecendo, naquela época, várias remoções das comunidades, e colocando ela sempre para a periferia. Onde estava acontecendo, naquela época, o que estava acontecendo hoje, mas só que hoje é de uma forma muito mais democrática, né? Estudei até a terceira série ou segunda série. Devido à questão de muita guerra, muito tiroteio, aí minha mãe me colocou no colégio, no tanque. E ali eu percebi que tudo era diferente, sabe? A conduta era diferente, a examinidade era diferente, os professores eram diferentes. Só que quando eu cheguei na sexta série, eu tive que mudar de escola para ir para uma escola aqui na freguesia, a Beneza Esportes, aí eu fui estudar à noite, né, para trabalhar durante o dia. Trabalhei em feira, trabalhei tomando conta de carro também, aí depois trabalhei de caseiro, na casa de uma madame, que, sinceramente, foi uma das piores coisas, né? Até para comer lá era difícil, né, mesmo? Tinha que ver. Trabalhava ali feito um escravo. Eu acho que talvez seja mais interessante falar desse período mais recente, né? Porque o Brasil, certamente, nos anos 80, atravessava um período muito ruim para a sua economia. Era um período que foi marcado muito pela crise da dívida externa, Isso afetou não só o Brasil, mas muitos países da América Latina. É um período considerado por muitos uma década perdida, porque a renda per capita no Brasil, nesse período, nos anos 80, caiu. Quando vem os anos 90, as eleições presidenciais no Brasil são retomadas. Você, a partir de 94, você tem o lançamento do Plano Real, que é o Plano de Estabilização da Moeda. O Brasil começa a organizar um pouco as finanças, o governo começa a ter alguma capacidade de enfrentar os problemas sociais. Então, no governo Lula, aí você pôde, vamos dizer assim, amadurecer mais ainda essas condições econômicas. Também teve um pouco a possibilidade de ampliar os investimentos públicos. PAC, quer dizer, foi um programa de infraestrutura que o governo Lula tendo impulsionando um pouco o crescimento econômico no Brasil. A economia brasileira, a partir de 2008, ela começa a sentir um pouco o abalo da crise nos Estados Unidos. O Brasil ainda está aprendendo a conviver com o cenário de crise internacional. A gente vai filmar ele, olha, aquele safado. O cara quer te filmar pra tu ficar famoso, mano. Eu vou te dar uma dentadura de presente. Cadê o carpinteiro, ô, buru? O cara tá filmando pra fazer um documentário aí. Cortar teu pescoço. Eu já parou com teu colega aqui, que o presidente de vocês esteve aqui, ó. O Barack Obama. É, esteve aqui, é. Ele falou comigo, ei. Ele teve aqui pra vir. Ele é a esposa dele, esteve aí. Deu uma panela de angu pra cara de presente. Ficou cheio pra caramba. Até, como é que é? Deu uma panela de angu pra ele. Não, não. E ele é um cara também simples, igual a vocês. É uma pessoa simples. Entendeu? A gente toma aqui de passeio mesmo, né? Não vamos levar nada com a gente, né? Toma de passeio, não é verdade? Aí tem pessoas que querem, né? Ser maior. Maior aquele lá de cima que é Jesus, né? É verdade? Eu acho muito bacana aquele da Rafa. É, eu acho muito bom. Pessoa simples, bacana, gente fina. Entendeu? Que todos nós somos a mesma coisa só. O sangue que corre aqui, corre aí, corre aí, corre aí, corre aí, corre aí. Qualquer um. É verdade? Foi bom assim comendo essa quebra lá. Não sangue, é. Por esse negro aqui também houve uma quebra também. Por uma mulher também ser um presidente também, né? Um dos primeiros presidentes que houve, né? Foi muito bom, foi bacana. É, foi muito bom. E o povo tá governando bem. Acredito que ele deve se continuar, hein? Tomara que ele fique eleito ainda. Deve continuar e a passeio entre ele e o Brasil é muito boa. É, muito boa, é verdade. Tomara que ele continue ainda. Entendeu? Pra gente tá junto aí. Valeu? Valeu. Grubai, entende? Carnaval vocês estão aqui, né? Carnaval. Carnaval vocês vêm, né? . . Entre a minha voz sufocada, meu pior, a mensagem se me esconde. Faz sete anos que a gente soube dela. Cadê a Sabrina? O que realmente aconteceu nesse dia, quando ela desapareceu? Ela tinha saído com as colegas dela para pegar doce. Uma foi para um lado e ela foi para o outro e ela acabou se perdendo delas. Então, tudo começou aí. Como que você analisa quando é colocado lá para fora a sua praia, Copacabana, esse lado que é esquecido da sociedade em que nós moramos? É como fala aquele rap do nosso amigo daqui da comunidade, tá? O gringo veio para cá para conhecer a água de coco, entendeu? Mas, poxa, o pessoal na favela está passando um sufoco. Durante o dia, essas crianças, eles passam várias horas em contato com valas negras, até muitas delas subnutridas, vivendo de cesta básica, porque o pai não tem uma colocação. Porque só em morar aqui na cidade desde um barraco, eles não dão oportunidade. Se o pessoal está morando aqui, é porque não só precisa, como necessita. Porque nós somos seres humanos, nós não merecemos estar passando por isso, não. Mas o carteiro vai entrar aqui? Então nós queremos simplesmente é isso. É ter um lar decente, tá? Uma moradia decente e ter um endereço e ser um cidadão. Chegar ali à frente, ali, entendeu? E ser chamado de cidadão, não de um favelado. Oi, tudo bom? Tudo bem. Qual é o seu nome? Elisabete. Tem quantos anos? 29. 20 anos. Você tem quantos filhos? 6 filhos. 6 filhos? Qual é a idade de suas filhas? Uma tem 12, a outra tem 10, a outra tem 7, tem a de 5, tem a de 11 e tem a de 1 ano e 6 meses. E você é casada? Não, sou solteira. Você trabalha? Trabalhava. Saí porque meu patrão estava enrolando muito para pagar e eu precisava do dinheiro para me pagar as pessoas para olhar elas. Trabalhei 4 anos. E era carteira assinada? Não. A única coisa que a gente tem para provar que nós trabalhamos lá é o retrato, fotos que a gente tem com ele. Eu cuidava de 31 cachorros no começo. Ele pagava 180 por 15 anos. Ele falou que não tem o dinheiro. Porque eu dependo desse dinheiro. Porque eu queria até abrir um negocinho, né? Quando eu apanhei esse dinheiro, eu ia abrir um negócio para mim. Eu ia trabalhar na praia, para fazer qualquer coisa, né? Trabalhando na praia, fazendo o que? Vendendo? Vendendo. Vendendo o quê? Essas coisas, refrigerante, sanduíche natural, essas coisas assim. Aí ele me deu o papel, para me trazer o papel, para me amostrar as pessoas que eu estou devendo. Eu falei, eu vou chegar para as pessoas que eu estou devendo e vou amostrar o papel. Você pode amostrar para nós? Força. Eu moro na comunidade. Eu estou com os colegas meus, que estão dos Estados Unidos, da Califórnia. E eles estão tentando amostrar um outro lado que o filme da Cidade de Deus não mostrou. Esse lado esquecido, né? Aquela coisa todinha como uma forma de denúncia. Eu recebo 130 anos. 15, 15 para poder. Mas aí você não consegue estudar, né? Isso, estudar. Poxa, eu estou doida para estudar, poder arrumar um emprego de carteira, assim, nada. Mas como que eu vou estudar com ela desse jeito, em cima da cama? E eu estou desesperada que ela não, o lance, alguma coisa para eu me buscar para levar lá para o médico. Porque eu fui no Lourenço de Ódio com ela, eles não pensaram, não mandaram ela de volta para casa. E eu fico pensando, como que eu vou tratar dela assim, em cima da cama? Não é que eu quero ver ela internada lá, não. É que eu quero um tratamento, porque eu não sei tratar desse machucado. E você parou de estudar em que série? Eu parei na quarta série. Quarta série? Quarta série. Mas você pretende voltar? Eu estou doida para voltar, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Sônia é fazer faculdade? Sou louca para eu poder fazer faculdade. É tanta carga, a carga é tão pesada em cima de você, que você fica assim, assufocada, entendeu? Ela cuida de mim, eu cuido dela, só tem ela. Ela trinca os dentes de noite, sentindo dor. E eu viro para o cão, então eu começo a chorar. Teve dia, meu Deus, deitar aqui no chão, começar a chorar, chorar, chorar. Porque pensando que ela ia amanhecer morta. Se ela amanhecesse morta, eu não ia ter nem dinheiro para enterrar. E se um dia você fosse fazer faculdade, qual curso que você gostaria de se formar? De formar enfermeira. Enfermeira? Enfermeira, para poder cuidar de pessoas assim. Esses prefeitos também ficam aí falando que vai fazer, vai acontecer. Só 3 mil, 2 mil que eles querem dar nisso aqui para poder a gente ir embora. Com 2 mil, 3 mil a gente vai comprar o quê? Nada. Eu creio que ela vai melhorar, ela tem que ficar boa, porque eu só tenho ela. Todos, todos que ela é velhinha, mas eu só tenho ela por mim, que ela é minha mãe, entendeu? E eu não quero me envolver com gente errada, eu não quero me envolver em coisas erradas, em drogas, prostituição, nada disso eu quero me envolver. Quero estudar para ser alguém na vida. Para poder falar de onde eu saí, do povo, da nação que eu saí, do povo que eu saí. Quando eu trabalhava como mensageiro, eu fiz um curso de mecânica, de helicóptero e de avião. Só que também era muito difícil, porque esse curso que eu fazia da IAPAC, era lá na linha do governador. Pô, chegava em casa como? Literalmente morto. Aí eu concluí o curso, mas não consegui fazer estágio, porque tinha que ter conhecimento. Às vezes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tem um pouco disso, um pouco de QI, quem te indique. Fiquei um período afastado da escola, que eu trabalhava entregando jornal, e trabalhava durante o dia também. E era uma delícia trabalhar entregando jornal, tem que ver. Os camaradas passam de carro, jogam nada de cerveja nas suas costas, pegam o tapete de carro, uma delícia isso. Mas é a vida, né? Então, continuei, continuei. Consegui fazer o meu segundo grau, com muita dificuldade também. Fiz três vestibulares. Aí eu fui e consegui ir. Ir pra PUC. Aí eu fui, fui pra Filosofia e Ciências Sociais. Houve uma mesclagem, né? Da vida que eu vivia na comunidade, e um pouco da teoria. Houve um impacto muito grande, né? Enfim, aí veio o filme Cidade de Deus, né? Ou melhor, primeiro veio o livro Cidade de Deus, que eu tive o prazer de ler. E depois veio o filme Cidade de Deus. Onde eu fui convidado, uma ocasião, pra falar a questão do filme da Cidade de Deus, no RDC da PUC. Eu fiquei muito assustado, porque aquelas pessoas que estavam lá, tudo achando que o filme era legal, era muito bom. Eu achava que o filme não era muito bom, porque, poxa, falta educação, falta emprego. Quando tem um emprego, você é assalariado, cara. É difícil pra caraca. Aí colocam uma coisa assim, pô, o filme é muito bom, vai concorrer a um montão de coisas, mas, pô, e a comunidade? Eu tô falando da comunidade. Imagina se eu falasse, e as comunidades? E as favelas? E os morros? O garotinho não vai ler um livro. Essa é a grande verdade, 500 folhas. Enfim, mas coloca isso na televisão, onde tem acesso a um VHS, ou um DVD, já não tem uma boa educação. Muitas das vezes, a estrutura familiar é quebrada. Os pais são separados. Quando estão juntos, o pai é um ocólatra, poxa, mete a porrada na mulher. A mulher, muitas das vezes, não mexe que lava a roupa, aquela coisa todinha, arruma a casa da madame, enfim, e não tem como dar assistência pro filho. Aí vai o garotinho de 8 anos, 10 anos, sei lá, liga lá, televisão, coloca o DVD e vê lá, Cidade de Deus, sei lá, o dia a dia de uma extrema violência. Ele vê a violência na televisão, vê a violência ao vivo. O que que se espera? Essa é a violência à violência. Se você conhecer uma mãe solteira, com 10 filhos, o que conselhos você daria pra ela pra preparar seus filhos pro futuro? Nesse caso, pra que haja uma possibilidade dessa família, né, conseguir realizar, enfim, os seus desejos, os seus sonhos, eu acho que entra aí a questão de creches. É muito importante pra mulheres que são mães solteiras e que precisam trabalhar que tenham a questão da creche, né. Uma família que tem uma mulher como a principal responsável pela família é uma família mais vulnerável do que uma que tem um casal, os dois estão à frente da família, quer dizer, então essa é uma situação mais delicada. uma mulher que tem tantos filhos, a situação se torna mais dramática ainda, né, porque manter uma família tão grande não é fácil. Então vamos daqui a falar com a dona, qual é o nome da senhora? Nilza. Dona Nilza de quê? Nilza Maria do Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Ih, sou abençoada por Deus, né? Será que tem quantos anos? Quatro. Quarenta e um. E há quanto tempo a senhora mora aqui? Dez anos. E a senhora tem quantos filhos? Dez filhos. Dez filhos? Dez filhos e um netinho, onze. E quantos anos tem o neto? Um ano e seis meses. Ok. E qual são as idades dos seus filhos? Tem uma menina de 21 anos, uma com 18, um rapaz com 16, uma com 14, tem um com 11, um com 10, um com 8, uma com 7, uma com 5 e o bebê de um aninho. É, trabalho por conta própria. Parece uma roupinha pra lavar e uma criança pra levar na escola. Eu trabalho com reciclagem, né? Olha, nesse trabalho eu tô há 10 anos, né? Como é que estava? Antes eu trabalhava direitinho e tal. Partida ia. Ih, já viu aquele? Aquela... Tinha que chegar ele. Preparar? Preparar? Hã? Preparar. É que se ele chegar, ele vai falar um monte de bobinho. Você já conhece ele, né? Ah, não? Não, não é problema com vocês, não. É meu ex-marido e quando ele bebe, ele é muito chato. Oi, Carlos. O que é que é? Boa tarde. Oi, Carlos. Jordan, Jordan. É nóis. Demorou. Qual é o problema aí que ele tá pegando ali? Ah, a boca aí. Olha lá, a boca aí. Olha lá, a boca aí. Tipo assim. Peraí. O que é que ele tá vendo aí? O que é? O que é que ele tá vendo aí? Olha, a minha vida assim, no começo ela foi muito boa, entendeu? Mas com a passão do tempo as coisas foram mudando, foram se incomplicando, os problemas da família aí dele mesmo se deixou levar pelos problemas e se tornou um alcoólatra, aí começou a me agredir e tudo mudou. Tudo mudou. Não tem que falar mais não, chega. Eu não vou falar nada não, minha. É boa mesmo. Peraí, peraí, ô. O que é? O que é isso mesmo? O que é? A brilha do rei. Corta, vai lá ver televisão, lá vai na sua camada. Eita, lá vai ver televisão, vai. Não, eu não posso. Aquilo que parecia ser uma rosa bonita, tornou todo espinho. Conheço muita mulher que tem esse problema aqui lá. Tem, tem muitas pessoas que passam por esse problema, como o meu. Muitas mesmo, muitas famílias que vivem nessas condições. Como eu achei que isso não era vida pra mim, eu peguei e me separei, né? Hoje eu moro num barraco, mas pelo menos eu tô em paz. Olha, eu declaro que eu preciso de uma criança achado, a Karine, a encontrar. Porque do dia 27 de... do mês 9... Recentemente, o que houve com a filha da senhora? É, ela foi desaparecida. Ela estava brincando aqui na praça, aqui pertinho de casa. Foi o convite das coleguinhas, foram até a praça. Segundo a colega fala que eles tomaram a condução pra ir pra Barra e lá a menina se perdeu deles. E a senhora já colocou um anúncio na televisão? Não, na televisão não coloquei porque eu ainda não tive essa oportunidade. Teve duas pessoas já que eu procurei, assim, né? Que tem um acesso melhor, que tem um certo conhecimento. Mas essa pessoa ficou de vez pra mim e até agora nada. Mas eu fui já de menores, já procurei nos abrigos. E já procurei em outros lugares, né? Mas na televisão... Tá difícil. Seria muito bom que eu tivesse, assim, uma oportunidade. Que alguém quisesse, assim, se interessasse, né? E um trechinho com a carinha dela na televisão, acho que ia ajudar muito. Até um tempo atrás, se você me perguntasse o que você gostaria de ter agora nesse dançamento pra minha vida, eu ia falar pra você que era uma casa. Mas com esse problema que aconteceu, em relação à minha filha, eu já não queria mais ter essa casa. No caso, eu gostaria de ter minha filha de volta. Não, 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 não. Não, 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 não. É uma situação precária que você acompanhou lá naquele barraquinho lá. Não é uma situação muito satisfatória pra mim, porque o mundo, ao mesmo tempo, te proporciona coisas lamentáveis, mas, ao mesmo tempo, ele também te proporciona coisas que você pode fazer diferença. Ou seja, eu podia optar pelo serviço militar normal, que era o exército, aqueles soldados normais. Felizmente, eu consegui ser um paraquedista e um paraquedista destacado. Eu, lutando, posso mudar muita coisa. Eu tô em busca disso aqui agora. Eu retornei e falei, mãe, a situação é essa e essa, eu quero deixar a senhora estável, porque o meu bem-estar é o seu bem-estar. Se eu ver que a senhora está bem, eu estarei com certeza sempre bem. E eu devo isso pela educação e a criação que a senhora me deu, que, independente de tudo, quem me criou esse tempo todo foi ela. Essa personalidade que eu tenho é graças a ela. Chegou, dona Neuza. Mas vocês me desculpem. Mas a gente está muito feliz que encontrou você, porque ela esqueceu o endereço. Ah, ela esqueceu o endereço? Que coisa feia. Mas isso não se faz. Mas eu sabia que eu ia encontrar, porque ela era uma pessoa muito conhecida e muito querida, então é fácil. Deus é, mas Deus é maravilhoso. Tenho um dos meus sonhos realizados, que é ter um teto de verdade, né? Quando eu entrevistei você, faz cinco anos, você estava fazendo reciclagem. Isso. A gente teve essa situação com o Carlos, sem o Carlos. Isso. Como que está ela e também a sua filha, que você falou que tinha perdido? A minha filha, hoje, eu quero dizer, vamos colocar assim, não está como eu gostaria que tivesse, como seria para ser. Mas eu creio que tudo que a gente passa nessa vida é porque a gente lá na frente vai ter uma resposta. No mesmo ano, ela foi encontrada, ou seja, ela realmente não some, ela se esconde, está entendendo? Então, há aquela dificuldade da gente encontrar ela, porque ela não quer se encontrar, ela está se escondendo. Então, hoje, ela se encontra em uma casa de recuperação, né? E para se levar do vício, né? Da droga, que ainda assim não conseguiu se envolver, né? Agora, ela está internada em um colégio, ela está até ligando para a gente, minha mãe vai visitar ela sábado, porque mesmo que nós tragamos ela para cá, ela já se deixou influenciar pelas mais influências. Então, independente, ela vai estar aqui, a hora que a gente não estiver aqui para estar em cima dela, para estar conversando, para estar falando alguma coisa, ela vai estar com essas menininhas daqui, vai sair para a rua da rua, vai para outro lugar, e depois vai ser pego e vai ser internado, e vai ficar nesse ciclo, até que ela aprenda alguma coisa. É, eu peço que vocês me desculpem, mas... dói muito falar dela, sabe? Não é falar do passado, dói muito, assim, porque é uma coisa que até hoje eu não estou preparada, entendeu? É muito difícil. A gente vê na televisão, ouve no rádio, todos os dias, as crianças e os jovens, morrendo aí na vida do crime, na droga, se prostituindo, no crack, que isso está se alastrando mais e mais. Nós estamos perdendo nossos jovens muito cedo, é muito doloroso, sabe? Quando você passa a ter um jovem, uma criança, um adolescente, entendeu? Se drogando, se viciando, e ninguém faz nada. Então, dói muito, não só pela minha filha, mas por todos, porque eu sou mãe, e nós todos somos filhos de Deus, e eu acho que Deus criou o mundo com a maravilha. porque quando você vê uma criança com oito anos se drogando, dormindo pelas ruas, no papelão, na calçada, dói, gente, ser muito dolorido, ali, ó, dói. Tô indo pra ele, tô junto com o Alfredo. O crack nos Estados Unidos pegou na década dos 80. E aqui você acha que está pegando forte agora? Agora é que começou, começou mais forte em São Paulo, né? E depois veio vindo por aí. Fala, amigão, tô chegando aí. Adultos, não podem obrigar eles a ficarem no abril. Só as crenças, né? Muitos vão pra lá, depois, quando passa um tempo, estão aqui de novo. Até quando as pessoas vão recolher de novo, vai falar, esse daí já é a segunda, a terceira vez. Isso que é triste. Hoje, muitos foram recolhidos, né, secretário? Muita gente, né? É, eu não tenho balanço ainda do número, mas é uma quantidade grande com chuvas. Nós tínhamos mais de 100 pessoas acolhidas por causa das ações. Esse número já baixou pra em torno de 50. O mais importante é que o número de crianças e adolescentes houve uma queda muito significativa. Em princípio, eram 25. 30 crianças, às vezes, acolhidas nessas ações. Nós tínhamos um número em torno de 5, 6, 7 crianças e adolescentes que demonstram que a nossa política do abrigamento compulsório é assertiva. Tirar as crianças e adolescentes e salvar a vida delas é o nosso principal objetivo. O que entristece mais são as crianças, né? Tu vê aquelas crianças todas catando lixo na rua, né? Eles revirando os lixos pra se alimentar e pedindo. Aí, em consequência das drogas, o que eles fazem? Ainda roubam. Quebra é carro. Tu estaciona, tem um engarrafamento, eles vêm com caco de vidro, punhal, e assaltam as pessoas. É uma coisa triste, né? Pode ser culpa da droga. Só Deus. Acho que, para mudar isso, Deus é a ajuda da população, né? Eu tenho fé, eu creio muito, eu sei que essa é a pessoa grande em nossas vidas, Jesus, e eu creio que vai melhorar. Mudar, eu acho, assim, uma palavra, assim, muito pesada pra usar, mas que vai melhorar. É, mandou para Jericó ou ao Jesus passada ou ser do filho que vai melhorar. Meu nome é Carlos Augusto dos Santos, eu tenho 42 anos de idade, nascido e criado aqui, Cidade de Deus. Eu era um jovem ao qual tinha uma vida de prostituição, falava que amava a minha esposa e amava mais três mulheres. Meu irmão era um traficante ao qual nós não tínhamos mais esperança sobre a vida do meu irmão. E de uma hora pra outra Deus transformou a vida do meu irmão. Eu cheguei à conclusão que existia algo sobrenatural que tinha condições de mudar também a minha vida. Há 14 anos eu me converti ao Evangelho. Hoje eu sou um pastor Evangelho. Nós sabemos que o diabo ele veio pra matar, roubar e destruir. E nós sabemos que 90% das enfermidades é o adversário que coloca. Eu acho que a corrupção no Brasil também ela é o pior. As pessoas estão cansadas da mentira, as pessoas estão cansadas de viver uma vida sofrida. E em Jesus Cristo nós temos uma esperança de uma vida melhor. Por isso que o movimento Evangelho ele tá crescendo. a gente é queríamos atrapalhar senão parece que a senhora ia pra algum lugar. Não, é porque eu agora tô vendendo lanche. Ah, vende lanche. Onde é? A gente ficou feliz não sabia se vai encontrar você. Ah, tá. Que coincidência que você está andando pra cá. Isso, isso. A gente poderia filmar agora? Ah, tudo bem. Sim. Não tem problema. Ela que estava com você na reciclagem. Eu lembro. Eu lembro. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, não é? Vamos, vamos. Assim está bom. Por tudo que eu já passei na minha vida, hoje eu me sinto uma rainha. Não morando num castelo, mas eu me sinto uma rainha. Eu não quero você nessa escada. Porque eu consegui passar por vários obstáculos, enfrentei várias barreiras. Uma moça bonita dessa, uma boboa. Eu sou natural do estado do Pará. Nasci numa cidade chamada Ponta de Pedras, que fica em Ilha de Marajó. Uma cidade meiga, serena, pessoas honrosas, respeitosas, dignas, simples, humildes. Muito amor, muita vontade de vencer e muita luta. Meus pais se separaram, ainda com 7 anos. Eu me criei com minha mãe e meus irmãos. Que calor! Minha mãe fazia a colheita do açaí e dali ela tirar o nosso sustento. Foi uma vida muito difícil, orrente. Passei muitas coisas. Fome, frio. E outras coisas mais. Meu maior sonho que eu tive em mente era ser advogada. Então eu achava uma profissão bonita, porque era defender as pessoas, tirar as pessoas do perigo. Vou falar para ele que esse recibo está errado. Ele botou 250, eu paguei 285. Eu paguei 35 reais de luz. E, Carine, olha, essa revista aqui eu peguei para comprar desodorante para vocês. Mas esse sonho morreu, porque eu tive que trabalhar para o meu próprio sustento. Eu ainda na quinta série abandonei o estudo e optei pelo trabalho. Eu não lembro onde eu vou, mas eu acho que não estou muito... Estou procurando um negócio, não acho. Meu Deus! Que misericórdia, meu pai. Com 11 anos eu já trabalhava com a prima da minha mãe. Arrumava a louça, roupa, passar roupa. Eu ainda ia fazer 14. Eu fui morar em Belém, trabalhar com uma outra família. E com meus 17 anos ainda, eu vim para o Rio de Janeiro. A minha irmã já trabalhava aqui com uma família. Surgiu uma oportunidade. A minha vinda para cá, uma busca de vida melhor, um dia a dia melhor. E um futuro melhor. Meu Deus! Onde que eu botei isso, senhor? O que procura? Do meu dinheiro, que eu não sei onde eu botei. Muita coisa na cabeça, sabe? Sair de um lugar sereno, calmo, tranquilo, para um lugar bem distante. Pessoas com outros convívios, com outro pensar, com outras ideias. Tudo diferente daquilo que eu pensei e daquilo que eu tinha em mente. Bora Nilza, vai, relaxa e recapitula sua memória, põe suas antenas para funcionar. Eu já tinha ouvido ou visto falar em crime, mas até então eu não conhecia de perto. Ouvia falar em viciados, mas eu não sabia o que queria dizer viciados. Ouvia falar em prostituição, mas eu não sabia o que significava prostituição. Então eu tive que lutar para não me destruir. Sabe, senhor, o que eu tenho é tão pouco pra dar. Quero com os irmãos compartilhar. Aqui ó, uma prata, viu? 50 centavos lá. Tá chegando. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, tenha misericórdia. Eu tava no pé ali, depois sentei ali. Senhor, meu Deus, eu preciso encontrar esse dinheiro. Seja feita a Tua vontade e o Seu desejo. Viu como Deus é maravilhoso? Ai, Jesus, obrigado, Deus. Senhor, muito obrigado. Sei que Tu és fiel, eu posso confiar em Ti. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Deus é fiel. Jesus é meu único, meu grande, meu melhor, meu principal amigo. Eu sempre tive em mente ter meu próprio negócio. Só que eu não tinha conhecimento. Aí eu comecei a fazer cursos pra me aperfeiçoar. É xarope, açaí, ketichupe, alface, mussarela, mulo de tomate, hambúrguer, tomate, paçoca e ovos. Através dos cursos. Eu conheci o pessoal da ONG. Aí comecei a assistir palestra. Renasceu a minha ideia, que eu já tinha de muitos anos atrás, de abrir meu próprio espaço. Não foi fácil. Eu tive que trabalhar bastante, no horário de 12 horas por dia, pra ganhar uma diária de 50 reais. Dessa diária eu tenho que tirar o almoço e a passagem. E eu comecei a juntar, guardar um trocadinho. Aí comecei a comprar isso, comprar aquilo. Fui comprando algumas coisas, fui guardando. Até chegar a oportunidade de eu conseguir o aluguel. Hoje eu tenho a minha própria profissão. Trabalho pra mim mesma. Então, hoje, eu sou uma pessoa confiante de mim mesma. Sei o que eu quero, o que é bom pra mim. Então, eu consegui fazer a minha diferença. Vai lá, Dilson. Tudo bom? Ok. Você é uma boa cliente, entendeu? Obrigada. Eu sempre admiro as clientes que eu tenho. Obrigada. E é isso aí, pô. Não tenho nada de mal a falar dos meus clientes. Então, me vê duas duas aí. Só porque você falou bem de mim, eu vou levar a boa. Não, não é que eu falei bem de você. Não é só de você que eu falo bem. É porque o comerciante, ele precisa de todos. Eu também trabalho nesse ramo. E se eu tratar você mal, eu passo sem cliente. Não adianta eu ficar. Com certeza. Entendeu? Olha o estresse, gente. Oh, vamos parar vocês dois. Meu amigo, tá calor, o sol tá quente, relaxa os dois. Então, olha o coração. Antes da minha filha assumir, eu já comecei com o seu João. E a menina apareceu? Apareceu. Tá comigo agora, né? Não aqueles pulos de vez em quando, mas tá comigo, tá bem, graças a Deus. Não é toda, não é toda família que tem essa oportunidade na vida de um filho ir e não voltar e encontrar. Inclusive, a minha filha também sumiu há um tempo atrás, eu coloquei um e-mail dela assim, botei fotos, né? Graças a Deus eu consegui acer a minha filha. Amém, graças a Deus, que benção. Olha que maravilha. Quando a minha filha saiu lá, quando a minha filha também sumiu. Poxa. Hoje minha filha mora nesse aquarema, matando fuíla e tal. Que maravilha, que benção. É muito doloroso, entendeu? É muito doloroso. Só você que já passou por isso é que sabe. É verdade, é que sabe, é que sente. Entendeu? Mas que é uma dor muito grande e você fica, poxa, eu posso falar porque a minha filha voltou pra mim. Deus me deu ela de volta. A minha filha tá maior, tá uma moça com 14 anos e ela tá indo pra rua, às vezes, às vezes ela fica fora de casa. Mas hoje ela tá consciente, porque naquela época ela era uma criança, né? Ela tinha 8 anos de idade e ela nunca tinha saído de casa. Que Deus te abençoe e te ilumine, entendeu? E que a gente tenha um ano de muita maravilha. Que a gente precisa. Amém. Tchau. Cadê a Sabrina? Sabrina. Não consegui marcar esse encontro tão esperado. Eu também gostaria muito, 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 muito. Mas não consegui. Faz sete anos que a gente sobe dela. Na época ela estava perdida, né? Isso. O que realmente aconteceu nesse dia, quando ela desapareceu? Ela tinha saído com as colegas dela pra pegar doce. Umas foram pra um lado e ela foi pro outro e ela acabou se perdendo delas. Então, tudo começou aí. Encontrei ela numa mãe acolhedora. É uma casa onde acolhe os menores de ruas. Quando eu a encontrei, ela estava bem, entre aspas. Um ambiente limpo, tinha alimentação, dormida direitinha. Forte. Estava bem, entendeu? Aparentemente, ela estava bem. Não sei em outros itens. E depois desse acontecimento, ela mudou radicalmente. Ela que era menina meiga, serena, muito carinhosa. Muito minha amiga. Começou a ficar muito distante de mim. Não queria mais ficar em casa. Começou a sair, andar por aí pelas ruas, dormir pelas ruas. Aos quantos anos começou essa mudança? Antes de fazer os nove, por causa que ela ficou seis meses nesse lugar. Depois de seis meses, eu encontrei. Então, ela ainda ia fazer os nove. Então, a partir dos oito. Cuidado aí, a gente tem que descer pro lado de lá, sair desse sol. Olha lá, meu ex-marido russo. Pai dos meus filhos primeiros. Ali, eu com o copinho sentado ali na... Oi, minha linda! Acorda, menina! E os trabalhos, os trabalhos? Trabalhando muito? Isso aí! Fala, seu Carlos, bom dia. Eu, no meu ver, eu faria uma lei. O homem que engravidou uma mulher, a partir do momento que ela engravidou, a responsabilidade é dele, total. Eu vejo assim, a minha vida toda em relação ao casamento foi tudo errado. Eu não sonhava ser mãe cedo, não casar cedo, nada cedo. Com 19 anos, eu conheci um rapaz. Comecei a gostar dele, mas ele gostava muito de farra, curtições. E eu era matuta, menina boba lá do interior. E a minha filha ainda tinha dois meses de vida, quando eu optei abandonar ele e seguir minha vida em frente. Eu conheci uma outra pessoa e eu achei que ia dar certo. Era eu e minha filhinha, bebê recém-nascido. Precisava dar um conforto para minha filha. Mais uma vez, eu estava me sentindo só, abandonada. Então, eu tinha que pensar por mim e mais quatro, seríamos cinco. Mais uma vez, eu caí no abismo. Ele existe até hoje, essa pessoa. Eu creio que vocês já conhecem ele. Entendeu? Ele vive ainda em minhas voltas. Ele teve muitos problemas familiares, que afetou muito a ele. Então, ele perdeu o rumo totalmente da vida. Não tem mais responsabilidade. Não tem trabalho fixo mais. Hoje em dia, ele luta para sobrevivir. E tem mais tempo transformative do próprio? Eu desconto o dia. Eu quero recントar com- tune rádio e que é uma coisa que se acabou. Eu te ensino Они com êtes. Covin rádio e que Automáchira-Emção, Ela me certificate nalevagem. Amém. 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 Se separou do meu pai. Quando você ainda era jovem? Não, não muito jovem. Ah, o seu pai era alcoólatra? É. Mas ele ainda é vivo? Ainda vivo. Apesar do meu pai e dos meus primeiros filhos serem alcoólatra, mas eu quero que Deus permita que ele viva o tempo que for em Deus e achar que seja necessário. Ainda assim. Às vezes ele vem aqui e tá falando besteira pra mim. Entendeu? Me distrata. Mas ainda assim eu quero que Deus permita a vida dele o quanto for necessário, o quanto que Deus achar que ele deve viver. Eu tenho muito respeito respeito com você, porque passou umas coisas difíceis, né? Quando se separou, né? Eu tava observando quando você mora num país tão distante do meu, moramos muito longe um do outro, e pelo outro lado a nossa vida quase toda não põe. Então, vamos lá. Descringo. Góis-lizinho. Viola. Viola. Vamos lá. E? Vamos lá. Vamos lá. Fica fazendo um boba Fica fazendo um bom humor e a cara negra Pode dançar? Hacty pock, tip pock, tip pock, tip pock Eu vou fazer a dois Hacty pock, tip pock, tip pock Hacty pock, tip pock, tip pock Hacty pock, tip pock, tip pock Alfredo, vem sentar um pouquinho para descansar as pernas. Às vezes, eu e meu irmão, nós tínhamos que sair da nossa casa, porque meu pai chegava muito bérbado, ele batia na minha mãe, também queria bater em mim, mas minha mãe não deixava se colocava no meio da noite, a gente tinha que sair da casa da tia, da casa do amigo. Claro de algum conhecido, algum parente, né, para se refugiar, é horrível. O que você pensa quando a gente começa a fazer? Em primeiro lugar, eu penso de uma forma que eu possa estar ajudando muitas pessoas, não uma só, muitas pessoas, porque elas vêm aprender algo com essa filmagem, de vêm praticar mais o amor, vêm ser menos egoísta, pensar mais no outro, e sendo colaborando não só comigo, mas assim, com a população inteira. A gente aprende muito quando você vê um filme, quando você vê a passagem de alguém, aquilo que a pessoa já passou, já batalhou para vencer, tudo aquilo que conseguiu chegar no seu objetivo. Então, eu vejo assim, que vai ser significante não só para mim, mas para muitas pessoas. Então, qual era a sua intenção quando você trouxe a gente para a cidade de Deus para fazer filmagem? O que você queria que nós falassem? O propósito da filmagem é mostrar, sobretudo a questão do filme, né, que só coloca situações de violência, de criminalidade, de criança matando, atirando. Eu não gostei daquele filme que eles fizeram não, porque não tem nada a ver com a nossa realidade. Gente, quem foi assim? Ó, existe a vida do crime sim, como todas as outras comunidades existem, não é só a nossa realidade de Deus, mas tem a parte, ó, das pessoas normais que trabalham. Então, a gente tinha que mostrar as pessoas no ponto de ônibus e o ponto de ônibus cheio, cinco horas da manhã esperando a condução, as pessoas naquele ônibus lotado, arrachado, pendurado, entendeu? Já que era um filme da cidade de Deus, a gente tinha que mostrar um todo. O meu propósito foi resgatar os valores, né, que tem dentro da comunidade, as pessoas que levantam três, quatro horas da manhã para o seu trabalho, que tem dificuldade, mas trabalham. Não fique somente essa imagem distorcida da cidade de Deus, é mostrar também que na cidade de Deus tem valores, tem grandes profissionais, tem vários talentos. Boa tarde, meu nome é Amalílio Santos, eu sou tenente do Corpo de Bombeiro, nascido aqui na cidade de Deus há 42 anos. Entrei como soldado, fui fazendo os cursos, curso de cabo, curso de sargento, curso de aperfeiçoamento. Fui tendo grandes dificuldades, porque a pessoa negra é mais difícil de chegar ao posto. Mas, com todo o esforço meu, da minha família, eu consegui, graças a Deus, chegar ao tenente do Corpo de Bombeiro. Valeu, amor, obrigado aí, irmão. É gostoso ver as crianças brincarem assim. Outra hora você não conseguia ver crianças assim, brincando, todas sujas, saudáveis. E é isso aí, olha lá, que coisa bonita. Com certeza quando voltar aqui amanhã, são os grandes profissionais, de repente aqui você vai ter um médico, uma doutora, embora está com o nariz todo ralado. aqui ó, uma professora. Você vai ser o quê? Pastor de igreja. Pastor aí, pastor de igreja aqui ó, pastor. Você faz a propósito, por que você tem esse jeito de sempre colocar uma outra proposta em você? Veja bem, o que eu entendo de sociedade, você mora em sociedade, eu moro em sociedade, eu moro em comunidade. Eu não vivo aqui sozinho, né, e nem eles vivem aqui sozinho. Evidentemente, você tem uma relação de, né, de companheirismo. Então assim, eu procuro, na medida do possível, fazer com que... É interessante ouvir o que eles também acham, o que eles pensam, porque eu não sou a voz da verdade, sabe? Eles têm opiniões e cada pessoa tem uma visão distinta de si, de como ver a sua comunidade e analisar a sua comunidade. Então eu acho que isso é uma forma de democratizar, né? Você dividir esse espaço com essas pessoas, pra que ele possa falar do sentimento que ele tem, a propósito da vida em sociedade. É verdade, agora sou eu que sou o pai daqui bonito. Não, fazer igual a Mike Tyson, entendeu? Não, fazer igual a Mike Tyson, entendeu? Pode ser, é. Por que o senhor quer ver como Mike Tyson? Porque eu sou muito fraco, sou pequeno, eu sou pequenininho. Pelo menos no quarto as pessoas podem ficar um pouco preocupadas, né? De repente é um parente distante do Mike. Só que eu sou primo do Michael, né? Mike Tyson. Então assim, eu não me sinto uma pessoa absoluta, porque eu não moro numa ilha, sozinho. Eu moro numa coletividade de pessoas, sabe? E tá maneiro. Ó. Opa! 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 Salvando vida! Salvando vida! Salvando vida! Salvando vida! Por que você não tem tido sorte com a política? Aqui no Brasil, se não me falha a memória, são 25 partidos políticos. Nos Estados Unidos são dois partidos políticos. O que acontece? No meu caso, né, é, imagine, vem uma pessoa aqui de fora que tem mais capital, e oferece uma vantagem a pessoa para trabalhar em campanha política, obviamente que a pessoa vai, porque às vezes a pessoa está precisando, a pessoa pode estar desempregada, sabe? Porque a maioria das vezes nós vendemos nossos votos como uma pessoa que não tem identidade com a comunidade, entendeu? Mas eu acho que essa transformação vai se dar na medida em que você passar informação para essas pessoas, sabe? E aí sim, é um novo título que eu estou dando para a Cidade de Deus, Bairro Maravilha, Cidade de Deus, entendeu? O que você acha disso? É bom, né? Falar aqui com a minha amiga, falar aqui com a minha amiga Márcia. Eu acho que ninguém gostaria de ser pobre assim, pobre. Todo mundo pensa em ter um dinheiro, ter casa bonita, ter um bom carro. Isso faz parte da natureza do homem. Em todo sentido, olha. Você viu? Todo mundo sonha um pouquinho, então eu posso sonhar para a neve, né? A alegria no tempo passar 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 Márcia, fala o que aconteceu Oi? Quem chegou agora? Aonde? Aqui Ah, o seu carro já está vindo ali, ele vai parar aqui de novo. Espera ele vir. Ele vai voltar. Ele só foi ali pegando as garrafas de cerveja. Vai voltar agora? Ele vai passar aqui de novo, ele vai incrementar mais uma vez. O que perguntou ele para você? Se você é meu namorado? Ai, meu Deus. Você está filmando o que é, Nelson? Você todas explorou? O que? Para mandar lá para o Japão? Está filmando aí, não? Está. Não, não vai ficar assim. Aí, não. O que? Está mandando ele lá. O que foi, seu carro? Sua mente... A minha mente foi poluída. E como? Como? Está bem que tu comemos. Isso aí vai passar aonde? Califórnia. Califórnia? O que eu vou fazer lá em Califórnia? Aí, Califórnia mesmo. Desinfeta. Califórnia? Califórnia com o quê? Aí, faz igual aquela música aqui que está lá. É, não, 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 não. Pelo amor de Deus. Tem que escutar aquela fita. Não tem jeito. Eu então, Roberto Matista, que eu gosto. Roberto Batista? Roberto Batista. Amado Batista. Amado Batista. Ai, senhor. Ô, Jesus, irmão. Até a Karen começou a ter gostado dele, viu? Amado Batista. Ah, viu? Ah, mas as músicas dele são bonitas. É, bonitas mesmo. É, bem. Qual é a música dele que você gosta? Não, até uma porrada. Canta uma aí para eu ver. Não, não, mas eu. Não, essa daí não é dele. Não, não, não. Tu acha que um cantor desse vai cantar. Roberto Batista vai cantar uma besteira dessa num palco. Num palco brasileiro com a música, porra. Não confunde uma besteira de uma favelada. Porque isso é música de favelada, não. É uma música de classe. Uma Gócosta, Demirio Santiago. Igual aquela que vai cantar lá hoje, amanhã. Então, canta aí. Diga a mim. Não, não, não sei não. Hoje estou sofrendo. Diga que você já não me quer. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Peraí, vai. Tá a gente acendendo já, quase que tá me beliscando. Não, não me beliscando mesmo. Você comporta? Não vai ser minha mulher. Eu, hein. Aí, precisa pagar o ganho da porra, né? Eu pago da porra. Não tá pagando? Esse é o ônibus do dinheiro. Aí, vou pagar o meu, depois de morar. É, não paga mesmo. Bota lá na frente da minha casa. Vai lá, ô. Tá. Meu Deus. E aí, será que tem uma encouragesção? Vamos lá. Vamos lá. O problema aqui, olha o que que é, na Godaza, agora que eu vi, tá vendo? O rapaz, o moço que fez a obra, ele deixou aquele pedaço ali sem botar, sem fazer a parede, tá vendo? A pessoa subiu ali, pisou no camo, o camo soltou, e aí a água começou a cair. O que acontece? Como a parede dele não é embolsada, nem chapiscada, a água tá caindo pra dentro da casa dele. Tá infiltrando pelas paredes. Merda, merda. Tá vendo aqui, ó, a água tá vindo tudo aqui pra dentro. Por isso que não tá dormindo, porque a água tá enchendo. Aí vai fazer as faxinas, vai pintar, o rapaz vai direitar ali, botar ou trocar aquela telha. E tem que jogar fora, joguei tudo fora, tem que jogar o resto das coisas fora. Deixar a casa vazia. Onde vocês dormem agora? Eu dormo na casa da minha filha, na casa dos meus filhos. Ih, bem que eu tava vendo, que essa água tá suja, não é água limpa. Já vai dar dengue, essa água aí, hein? Eu como. O esgoto deles, o esgoto. Quando chega de noite aqui, tudo enche aqui. E essa água aqui é do campo da Fedai, e ele não vem consertar, e a água tá indo tudo embora. E tá indo tudo pra ali, porque tá dando até dengue e vazamento de... Vazamento tá dando dengue ali, porque vai encher e ele não vem consertar aqui a água potável. Entendeu? Gente, puxa, tá aqui minha filha. Gente, que coisa linda de ser bufó. Olha a cara gorda de bolacha dela. E os penacão deles, hein? Dá pra outro daqui a pouco pra botar essa foto aqui. Dá essa pra vovó. Não, é da mãe. É mãe. Eu também sou mãe. A mãe dela sou eu. Vai ficar lá rapidinho. Eu não tenho celular, só tenho meu telefone. Eu tô feia. Eu sou liga pra se fixa. Eu tô feia. Não, mãe, eu tô feia. Aqui a minha. Treze anos. Dá pra vovó? Ela, com treze anos. Cara de pantera. Cadê o... Tem foto de Sabrina? Eu tinha um álbum lá em casa que tinha foto dela. Eu tenho que procurar... Ô, Karine, cadê aquele meu álbum que tinha as fotos ainda dela? Vê se tem alguma da Sabrina aí. Você sabe onde ela está agora? Agora, ela luta pela rua. Vi ela ontem, só de noite. Ela meteu o pé. O que falou ela? Meteu o pé. Ela deve estar na casa de alguma, mas se calhar vai dela. As pessoas, quando houve o acontecimento, o acontecido com a Sabrina, as pessoas confundiram essa daí com a Sabrina. Ah, a Sabrina parece muito comum. Com essa daí, aquela que tá lá dentro. É, Karine. Vou levar isso aqui pra mim. E aí? Eu. Tá vendo? Tá sofrendo também. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Você sabe que a gente já tem sabendo de você faz muito tempo? 7 anos. 7 anos? É. Entrevista com ela? Deixa, deixa ela voltar, eu falo com ela. Vai pra casa agora? Vou levar quem toma um copacadilha. Quem toma um copacadilha? Só sei que ela se envolveu de uma tal maneira com drogas. Quando eu fiquei sabendo mesmo, não era tarde, mas já era um vício, não era mais um usuário por usar, ela já estava viciada mesmo. Ei, pergunte se ela vai lá em casa. A Sabrina. O pai não vai dar um dinheiro pra uma filha se drogar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar uma melhor forma de adquirir o dinheiro, pra usar a droga. Não tô com dinheiro, eu não tô com dinheiro. É, a gente já tá morto. Onde você vem, em Sagulé? Eu não tô com dinheiro aqui, eu não estou com dinheiro aqui. Em casa a gente vai lá e pega lá. Eu não tô com dinheiro aqui. A Cida, vem aqui dar uma entrevista com o meu amigo. Em Sagulé tá muito ruim mesmo, tem que falar do Sagulé mesmo. Falei pra ele pegar o número do telefone pra me ligar, diretamente pra lá, pra eles virem aqui. Sabina, tu vai onde? Já conversou com ela, filho? Não. Sabina, vem cá. Não, vem cá, o Alfredo quer falar contigo. Ah, e filmar, eu não sei conversar direito, não. Ah, mas eu não gosto de conversar. Meu nome é Sabrina, eu tô 14 anos. E você pode falar um pouco da sua família? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 10 irmãos. Você não entendeu, porque tem irmãos, eu gosto de um tio. Ah, porque eu botei 10. Você estudou, estuda? Estudei, mas não estudo mais. Por que não? Porque eu não gosto de estudar. O que você gosta de fazer? Ficar na rua. Porque a rua é melhor do que o colégio. Ah, foi isso que eu acho. Então, eu creio que quem leva ela pra rua hoje mesmo é a droga. Fala que vai a algum lugar. Mãe, eu vou sair, eu vou ali. E fico uma semana, 15 dias, 20 dias. E andava sempre arrumada, perfumada, arrumadinha direitinha. Mas se ela tava fora da minha casa, quem tava sustentando ela? De algum lugar tava vindo esse dinheiro. E o modo mais fácil que seria era se prostituindo. O que acontece na rua? Não, acontecem várias coisinhas. O que? Usar droga, roubar os outros. O que quer dizer? Queria saber, meu irmão. Expliquei a outra. O que é a outra? Mandando meu nome. É uma dor imensa. Você olhar pra um filho e ver ele acabado, destruído. E você tá lutando pra ajudar, pra tirar ele daquela. E você se sente sem recurso. É uma perda misturada com dor, ao mesmo tempo desespero, você não conseguir dormir. É uma coisa que te contagia, que te contamina, que te consome, mas que eu procuro guardar comigo mesmo. Eu veio aqui no 2004, eu conheci a sua mãe, quando você tinha 8 anos e você sumiu. Eu voltei 5 anos depois. Você estava num abrigo e a gente está fazendo um documental de você, mas nós nunca tínhamos conhecido você. até hoje. Até hoje. Você era famosa e não sabia. Você sabia isso? Não. O que você acha disso? Eu acho bom. Para mim, você é uma pessoa muito importante. Você sabia isso? Eu não vejo culpados. Eu vejo descaso e abandono. Nunca podemos apontar para ninguém, mas sim fazer algo para que isso não aconteça. Eu creio que é a hora que ela se libertar desse mal tão grande que contagiou ela por um todo. E você quer mudar? Sim. O que atrapalha você? Uma maconha. O que você precisaria para deixar de ir? Uma amiga que me tirasse de parar de usar. O que esse amigo falaria para você? Falar para me parar de usar. Você arrevesse. Só isso. É só maconha ou tem outras coisas? Outras coisas, né? Quais são essas coisas? Loló. Como é? Loló. Ai, eu... Difícil para você falar disso? Por quê? Porque eu não gosto de falar. A maior ajuda que ela precisa é ficar num lugar onde ela tenha um tratamento específico para ela se livrar das drogas. Eu creio que só assim ela vai se libertar. Não são ela. São muitas delas. Muitas Sabrinas. Eu gostaria que fizesse pelas todas as Sabrinas do mundo. Eu penso que tem um dia que isso tudo vai acabar. Não sei também se é a minha vontade, se é o meu desejo, mas eu vejo dessa forma. Eu penso dessa forma. Que vai chegar um dia que ela vai abandonar isso tudo e vai viver uma vida normal. E vai voltar para a família. O que você acha que vai estar fazendo aqui há cinco anos? Só Deus sabe. Você é tia, né? Tem sobrinhos? Também. O que você falaria para eles se você soubesse que eles queriam sair para a rua? Para eles não fazerem que no final tem amigos. No final tu fica sozinho. Não tem mais ninguém para te ajudar. Todo mundo vai embora. Tu fica sozinho. Dá conselho para eles. Tudo que eu poderia falar para eles, conversar com eles. Para eles não fazerem, eu falo. O que você falaria para uma moça de oito anos? Quanto sério você daria para ela? Falar para ela se ela usasse droga. Para ela não fazer isso, que só destrói a vida. Todo dinheiro que ela pega, ao invés de ela pensar nela, é só pôr-se em droga. Se não é futuro, não é vida para ninguém. Quer estudar e crescer para seguir na vida. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Lá na Botafogo. Lá do outro lado. Não sei o que eu estava de calcinha e de bursa assim. Um busão. Não queria ver andando. Ele me levou de volta. Pobrigo. Um dia só. Ah, quero conversar mais não. Não. Tem que sentar. Tira aí. Pode tirar? Pode tirar? Tira aí. Tenta lá. Você vai aonde? Ahn? Não entendi. Vai lá em casa depois. Tem pessoas que nascem famílias pobres e que estão condenadas a continuarem pobres, porque faltam aquelas oportunidades para que ela consiga romper com o ciclo e reproducionar a pobreza. Ai, você vai dar para ela? Não quencaiver. Tira lá em casa depois. Tira aqui depois. Tira aqui depois. Tira aqui depois ela primeiro. Tira lá em casa depois. Tira aqui depois. Tchau. Tchau.